Bom dia a todos, peço para que fiquem de pé para a execução do Rio Nacional do Brasil e do município do Apimente. Música 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 Sobre a proteção de Deus, dou por iniciar a décima nona sessão ordinária do segundo período do trigésimo ano. Faço a palavra para o segundo secretário do Nascimento para que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia. Chamados senhores vereadores. Bom dia a todos os senhores vereadores. Os senhores vereadores. E comissionados e comissionados. Projeto de acordo com os senhores vereadores. Projeto de 2017. Projeto de 2017 e o norte-americanos. Projeto de 2017. de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. Projeto de Lei nº 1831, vereador Cabeludo, institui semana municipal de conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Projeto de Lei nº 1832, vereador Cabeludo, dispõe sobre a proibição de útero e da útero de providência. Projeto de Lei nº 1833, vereador Ney, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para o fomento ao esporte no município de Guapimirim e da útero de providência. Projeto de Lei nº 1834, vereador Cabeludo, altera e dá nova redação à Lei nº 1334, 28.06.2022, que denomina de Praça Abriano Lemos de Araújo a Praça da Vila Olímpia, a antiga Praça da Lua. Projeto de Lei nº 1835, dispõe sobre a instalação de bicicletários no município de Guapimirim e da útero de providência. Vereador Magalbo. Requerimento 050, vereador Barro. Moção de aplausos. Indicação 475, vereador Barro. Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia a instalação de lâmpadas de LED ao longo da Avenida Vaz Alegre, no bairro Vaz Alegre. Indicação 476, vereador Pabra. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia a construção de uma área de lazer no bairro Vaz Alegre. Indicação 477, vereador Pabra. Para o Poder Executivo, através do órgão competente, providencia a instalação de uma unidade avançada de emissão de IPTU no bairro Vaz Alegre. Indicação 478, vereador Rosal. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia a reforma da passarela localizada ao lado da ponte do bairro Parada Modelo, na estrada Rio Friburgo, quilômetro zero. Indicação 479, vereador Rosal. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia o serviço de patrulhamento na rua Francisco Brás Filho, no bairro Paradeá. Indicação 488, vereador Rosal. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia o serviço de reparo na iluminação pública no centro de Parada Modelo, na estrada Rio Friburgo, do quilômetro zero ao quilômetro um dos postes centrais da rodovia. Indicação 481, vereador Guto. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia a instalação de um quebra-molas na rua Valci Moreira, no bairro Conha. Indicação 482, vereador Guto. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia o serviço de terraplanagem e asfaltamento na rua P, Avenida 1, no bairro Jardim Rapimirim. Indicação 483, vereador Guto. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Armas e Serviços Públicos, providencia o serviço de limpeza e fiscalização e o estudo de viabilidade para solucionar em definitivo o problema de esgoto na rua B2, entrada do Horto, no bairro Paradeiro. Indicação 484, vereador Cabeludo. Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Saúde, providencia a reforma do centro pediátrico com banheiros adaptados para crianças com deficiência. Indicação 485, vereador Cabeludo. Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Educação, providencia e telas de proteção para as unidades escolares com mais um andar. Indicação 486, vereador Cabeludo. Para o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, providencia a instalação de três redutores de velocidade para a rua Vereador Moacipo e Metel, verando a linha próximo ao trilho MEC Trilho, localizado no bairro do centro. Indicação 487, vereador Ney. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, providencia o asfaltamento na rua D, no bairro Jardim Santamaro, Vila Olímpia. Indicação 488, vereador Ney. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, providencia os serviços de manutenção das calçadas, de ruas, de limpeza e pintura de meio frio, e reparo da iluminação pública no bairro Orindim, que é o Cronce. Indicação 489, vereador Ney. Para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, providencia os serviços de manutenção na estrada de Espinhaço, e reparo na iluminação pública. Espáfico 4,分-a, Opa, Opa! 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 Indicação 490, vereador Magal, para que o Poder Executivo, através do órgão responsável, providencie a sinalização de estacionamento no acostamento ao longo da estrada Rio Friburgo, da ponte em direção ao Sapir. Indicação 491, vereador Magal, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de África e Serviços Públicos, providencia o serviço de pavimentação asfáltica na Rua L, no bairro Parada Modelo, rua atrás do posto de gasolina do Estado. Indicação 492, vereador Magal, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de África e Serviços Públicos, providencia o serviço de operação Tava Buraco, na rua Pedro Labaruti, no bairro Paradeal. Indicação 493, vereador Lelé, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazio, providencia o serviço de reforma e pintura no Parquinho e na Praça da Alegria, no bairro Jardim Rapimirim. Indicação 494, vereador Lelé, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de África e Serviços Públicos, providencia o serviço de patrulhamento na Rua Lotérias Azevedo, Jardim Modelo. Indicação 495, vereador Lelé, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de África e Serviços Públicos, providencia o serviço de asfaltamento e saneamento na Rua Senador Nelson Caneiro, Jardim Modelo. Indicação 496, vereador Marro, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, dispõe de profissionais na recepção do Hospital Municipal, designados para o acolhimento, direcionamento e prestação de informações referentes a médicos, tempos de espera e documentação. Indicação 497, vereador Marro, para o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Comunicação Social, juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito, o DEMOTRAN, realize uma campanha de conscientização de toda a população, através de panfletos, redes sociais e carros de som, da forma que entenderem ser mais eficazes sobre as alterações no trânsito, que estão sendo preparados para uma melhor organização da nossa cidade. Indicação 498, vereador Marro, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal, providencia disponibilidade de vagas de estágio remunerado para profissionais formados nas áreas abarcadas pelo Serviço Público Municipal. Indicação 499, vereador Peter, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras de Serviços Públicos, providencie os serviços de roçada e reparo na inuminação pública na Estrada das Águas da Prefeitura, no bairro Paradeal. Indicação 500, vereador Peter, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras de Serviços Públicos, providencia os serviços de asfaltamento na Rua Marquês de Quiluz, antiga Rua 47, no bairro Vale das Pedrinhas. Indicação 500, vereador Peter, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras de Serviços Públicos, providencia os serviços de limpeza e reparo na inuminação pública na Rua Dona Domiciana, no bairro Vaz de Alec. Dando continuidade, passo a palavra aos senhores vereadores. Vereador Pablo, gostaria de fazermos a palavra. Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar também a mesa, novos edis, público presente. Quero também, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Mais um dia, nós estamos aqui reunidos, trabalhando em prol do nosso município. E parabenizar, agradecer a nossa prefeita Marina por tudo aquilo que ela tem feito por nossa Guapimirim. Em especial, eu quero agradecer aqui hoje pelo nosso segundo distrito, pelo asfaltamento na Rua 11, na Avenida Canal Mirim, que liga o bairro da Cidadania ao bairro da Vila Olímpia, ao posto de saúde, a construção do posto de saúde ali na Canal Mirim, que está sendo construído um posto novinho para a população, e brevemente também vai estar inaugurando a área de lazer. Agradecer também à prefeita Marina, que depois de muitos anos, de muitos outros prefeitos terem prometido a construção da subprefeitura no Vale das Pedrinhas, hoje, o Vale das Pedrinhas, a prefeita já comprou os terrenos para a construção da subprefeitura no Vale das Pedrinhas. Também, essa semana, foi inaugurada a Praça do Vale das Pedrinhas em tão pouco tempo, meu presidente. A nossa prefeita tem que ir trabalhando. Entramos em recesso e voltamos por todas essas obras, já sendo umas já entregues e outras para serem entregues brevemente. E não poderia deixar também de agradecer, vereador Marlon, a nossa prefeita, pela obra que foi feita na Vila Olímpia, pelaquela praça bonita, Magal, vereador Magal, que a prefeita entregou para a nossa população. A nossa prefeita, ela não remendou pano velho, pano novo e pano velho, conforme Jesus disse. Que não pode remendar pano novo em pano velho, porque vai se romper. Ela entregou uma praça nova, revitalizada, com árvores plantadas, com quadra de areia. Então, o povo da Vila Olímpia, hoje, se encontra muito feliz porque hoje nós temos uma área de lazer de verdade, com mesa de ping-pong, com tudo que tem direito, parquinho, revitalizado, novo. Então, eu não poderia deixar de registrar, hoje aqui, a minha felicidade, a minha gratidão, a Deus, a essa casa, e a nossa prefeita Maria. Obrigado, senhor presidente. Vereador Guto, vereador Ruzal, vereador Magal, vereador Cabeludo, vereador Mar, Bom dia a todos, cumprimento a mesa, meus pares, público presente, com a graça de Deus, que nos proporcionou mais um dia, mais uma oportunidade, está representando a população do nosso município. Antes de começar, a minha palavra, presidente, queria pedir urgência para o requerimento 050. Para mim, é motivo de muita alegria, estamos retornando do recesso, com muitas novidades, com muitas obras que aconteceram na cidade, assim como o vereador Pablo relatou. Então, eu queria aqui também externar o meu agradecimento à prefeita Marina por tudo que tem feito pela nossa cidade. São menos de dois anos de governo e a nossa cidade hoje já passa por uma mudança muito visível. e eu acredito que quem ganha com isso é a nossa população. Também não poderia deixar de externar meu agradecimento a essa casa, porque para que tudo isso possa acontecer, essa casa tem que estar com o elo forte, com o governo municipal e essa casa tem se mostrado muito solista a tudo que vem do governo e que é de benefício do povo. Então, eu queria também aqui externar meu agradecimento aos meus pares e dizer que esse é um casamento que tem dado muito certo e o povo de Guapimirim tem ganhado muito com essa união entre o poder legislativo e o poder executivo. Quero falar aqui também agradecer à prefeita por sancionar uma lei minha, a lei 1378 que tem como título fazer o bem. Essa lei é para ser aplicada nas nossas unidades de saúde, principalmente no nosso hospital municipal onde muitas pessoas ficam ali às vezes dias sem visitas, sem um familiar visitar, algumas não têm nem familiar e esse projeto foi pensado nesse sentido para que essas pessoas que ali internaram se sintam acolhidas. Então, quero agradecer à prefeita por nos ajudar a sancionar esse projeto. Quero falar também aqui sobre as minhas indicações, uma também justamente sobre o hospital municipal que é uma indicação sobre acolhimento. Quem me conhece sabe que quase todos os dias eu estou no hospital municipal ali fiscalizando, fazendo o meu papel de vereador, mas também vou ali observar muito as coisas que acontecem ali e hoje vejo a necessidade que no nosso hospital municipal haja um acolhimento ali na recepção onde as pessoas ao chegarem na unidade sejam bem recebidas, bem acolhidas por algum agente que trabalhe dentro do hospital. E eu quero pedir à prefeita que analise com muito carinho essa indicação e que, se Deus quiser, no futuro próximo nós possamos ser referência na nossa região porque na nossa região nenhum hospital tem esse serviço e nós poderemos ser um dos percussores nesse assunto. quero aqui agradecer minha oportunidade que o Papai do Céu nos dê uma semana abençoada e que nós possamos trabalhar mais e mais para a nossa população que nós temos feito toda essa casa tem feito desde o início do nosso mandato. Não tendo matéria para o expediente não havendo quem queira fazer uso da palavra do Elício ao horário do dia. Coloco votação pedido de urgência verbal de autoria do vereador Marla Pereira da Rocha Marla do Modelo aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em única discussão. Coloco votação projeto de lei 1746-2022 de autoria do vereador Alexandre Medeira do Nascimento Cabeludo dispõe sobre a regulamentação do cartão universitário e ampliação dos benefícios para estudantes que residem no município de Guapimirim. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em segunda discussão. Coloco votação projeto de lei 1761-2022 de autoria do vereador Marla Pereira da Rocha Marla do Modelo dispõe sobre a campanha permanente Guardiões das Águas que visa atuar na proteção e preservação de cachoeiras localizadas no âmbito do município de Guapimirim. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em segunda discussão. Coloco votação projeto de lei 1771-2022 de autoria do vereador Josileiro Souza Lopes lei da cesta básica institui o dia municipal do protetor e cuidador de animais no município de Guapimirim e da outras providências. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em segunda discussão. Coloco votação projeto de lei 1758-2022 de autoria do vereador Augusto Marcio Ramos de Souza o Guto dispõe sobre a instalação de sistema de energia solar para iluminação em prédios públicos no município de Guapimirim. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em primeira discussão. Coloco votação projeto de lei 1760-2022 de autoria do vereador Alexandre Medeiro do Nascimento Cabeludo institui a semana municipal da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no município de Guapimirim. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em primeira discussão. Coloco votação projeto de lei 1765-2022 de autoria do vereador Alexandre Medeiro do Nascimento Cabeludo dispõe sobre o reconhecimento da prática da atividade do ecoturismo como essencial à população de Guapimirim e da outras providências. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em primeira discussão. Coloco votação projeto de lei 1766-2022 de autoria do vereador Alexandre Medeiro do Nascimento Cabeludo propõe o selo de qualidade a parceiros do turismo no município de Guapimirim. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em primeira discussão. Coloco votação projeto de lei 1769-2022 de autoria do vereador Alexandre Medeiro do Nascimento Cabeludo institui o dia nacional de conscientização sobre as doenças crônicas no âmbito do município de Guapimirim. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em primeira discussão. Coloco votação projeto de lei 1770-2022 de autoria do vereador Alexandre Medeiro do Nascimento Cabeludo institui o programa Beba mais leite para fornecimento e leite semanal para as famílias carentes e de baixa renda. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em primeira discussão. Coloco votação projeto de lei 1776-2022 de autoria do vereador Josinei de Souza Lopes lei da sexta base estabelece diretriz para a política municipal de assistência a cuidadores de modo a promover e estimular a qualificação desta atividade da ou das providências. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em primeira discussão. Coloco votação projeto de resolução número 846-2022 de autoria da mesa diretora institui o abono de complementação de salário mínimo aos servidores públicos do poder legislativo e da outras providências. Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em única discussão. Coloco votação requerimento 050-2022 de autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha Marlon Modelo Aqueles com quatro permanecem como estão aprovado em única discussão. Nada mais haverá ser tratado e não havendo mais matéria para o ar do dia dou por encerrada a sessão. Gostaria de convidar a todos para que assistam a próxima sessão ordinária que será no dia 9 de agosto às 10 horas. Obrigado a todos Fiquem com Deus.